Já que tá gostoso e tá fenomenal É uma maravilha, tá sensacional Chupa, se lambuza, desliza em cima do pau Chupa, se lambuza, desliza, 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 desliza em cima do pau Chupa, se lambuza, desliza em cima do pau Chupa, se lambuza, desliza em cima do pau Já que tá gostoso e tá fenomenal Tá uma maravilha, tá sensacional Chupa, se lambuza, se lambuza Desliza, desliza, desliza em cima do pau É pras mulheres, não tem segredo Tá com medo da minha pica relaxar que eu meto o dedo É pras mulheres, não tem segredo Tá com medo da minha pica relaxar que eu meto o dedo Tá com medo da minha pica relaxar que eu meto o dedo Esse é o DJ Tá com medo da minha pica relaxar que eu meto o dedo Tá com medo da minha pica relaxar que eu meto o dedo Aqui tá gostoso e tá fenomenal Tá uma maravilha, tá sensacional Chupa, se lambuza, desliza em cima do pau Jardim tá gostoso e tá fenomenal Tá uma maravilha, tá sensacional Chupa, se lambuza, se lambuza Chupa, se passa, se passa, se passa, se lambuza Desliza, desliza em cima do pau É pras mulheres, não tem segredo Tá com medo da minha pica relaxar que eu meto o dedo É pras mulheres, não tem segredo Tá com medo da minha pica relaxa Relaxa, relaxa, relaxa que eu meto o dedo Tá com medo da minha pica relaxa que eu meto o dedo Tá com medo da minha pica relaxa que eu meto o dedo Esse é o digitor Tá com medo da minha pica relaxa que eu meto o dedo Tá com medo da minha pica relaxa que eu meto o dedo Tá com medo da minha pica relaxa que eu meto o dedo Tá com medo da minha pica relaxa que eu meto o dedo